Isto o ideal é ter-nos um dia e gravar 5 episódios num dia, sei que era? É, só que eles depois dizem do género... Temos que fazer um podcast, é? Melhores formos os viagens no tempo. E falamos sobre isso. Só assim, olha, até podemos gravar aqui. Estamos aqui à conversa, a beber uma cerveja, aqui, está aqui. Gostaminé, senta-se a outra pessoa se quiser, estamos aqui a gravar. Está a dizer? Acá está com o computador e com aquela merda agarrada, e vai o caralho, os foda. Bom, está a ficar no do cara, está? Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZumbiTV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade. Eddie Miguel. Hoje vamos falar de banda desenhada. Temos 3 bandas desenhadas. Duas lidas pelo Eddie, uma lida por mim. Eu li Eletra, Preto, Branto e Sangue, da G.Floy Studio Portugal, o 4º volume desta coleção em que é tudo a preto, branco e a vermelho do sangue. Eu li Ascender, é o volume 3 editado pela G.Floy, a continuação de Descender, de Jeff Lemire da Sinuane. E li Nevada, é o 2º volume da editora Aceita, a Estrada 99. São 3 volumes no total, correto? Pelo menos é isso que eles publicitam. Sim, eles estão a publicitar 3 volumes, não sei se vai haver mais ou não. O 2º volume de Nevada, que está a ser escrito por Fred Duval e Jean-Pierre Pecot, com o desenho de Colin Wilson e a cor de Jean-Paul Fernandes. Nevada é, digamos, o fast 2 das empresas, das produtoras de Hollywood. Eu tinha explicado numa análise anterior, mas para quem não viu, muito resumidamente. Quando há algum problema, por exemplo, imagina que o John Wayne está a gravar o Rio Bravo, entretanto apaixona-se lá por uma indígena, vai lá não sei para onde, desaparece nas filmagens, ninguém sabe dele, há uma cena muito importante que o gajo tem que aparecer para acabar o filme. O que é que eles chamam? Nevada Marques, que é o gajo que vai lá, desentarrá-lo do... O Nevada Marques é o Mr. Wolf do Pulp Fiction, não é? Exatamente, é o gajo que desentarrá-lo. Mr. Fixer. Ele normalmente trabalha para uma produtora do Hollywood, que é, lá está, a desencantadora de cenas. Quando a alta precisa de heroína, precisa de coca, precisa de dinheiros, vão até com ela. Ela, qualquer coisa, Nevada, pronto. Esta é uma história muito fixa, uma história meio pop. Começa logo a abrir, o Nevada está em perseguição com dois bandidos e que têm a ver com um antigo inimigo de Nevada, que é o Carlson. Ele sabe que aqueles dois tiveram alguma coisa a ver com ele. Ele anda atrás do Carlson, porque esse cabra, o Carlson, já o prejudicou, matou um grande amigo dele. Prejudicou a ele e a Louise, que é, normalmente, quem contrata o Nevada. Ele vai atrás deles, consegue apanhá-los, tipo, meio que os tortura ali, tipo, à frente de toda a gente, para saber onde é que está o Carlson. Eles dizem que não sabem nada de Carlson, porque na altura que esse Carlson trabalhou com eles num assalto, ele tinha outro nome, mas ele explica, ah pá, nós do Carlson não sabemos quem é que é, ele se chamava Jackson, e ele diz, ah pá, ok, conta-me lá o que é que tu sabes desse gajo. Os gajos ainda tinham o dinheiro do assalto no carro, depois chega a polícia, prendem-nos, levam o dinheiro, e é a partir daí que começa esta história. Ela, o Nevada é chamado pela Louise, pela produtora, e diz-lhe, olha, tenho um trabalhinho para ti, tens que ir a comprar um quilo de heroína a Chinatown, e entregá-lo, porque isso aí, para terminarmos aqui um negociozinho, para ir para um filme que a gente quer fazer, não sei o quê. É engraçado que depois há aqui, de uma forma também de contextualizar, aparece o James Cagney, o James Cagney foi o gajo que fez o primeiro Scarface, tem ali uma pequena rixa com o Nevada, ou seja, são histórias fictícias que estão inseridas ali no mundo real de Hollywood, poderá ter acontecido ou não, não se sabe muito bem. Depois do James Cagney, tipo, o gajo é assim meio fudido, parece que tem ali uma paixoneta pela Louise, diz-lhe, ah pá, que é que é esse gajo aí, e não sei o quê, e o gajo começa a lhe dizer, não devias fazer perguntas, estamos aqui a falar numa conversa particular, o gajo mostra-lhe uma navalha, depois o gajo faz aquela referência, ah, se eu não te corto, mas é que a navalha. Scarface. Scarface. Exato, muito óbvio, está bacana assim, a referência e o contextualização. Ele, entretanto, vai a Shawna Town, a buscar a encomenda, e no acto de apanhar naquela encomenda, aparece o mafioso da cena, que é o François Scheng, começa ali a ter uma conversa com o Nevada, de fundo estão, tipo, dois inspectores a observar a cena, dois inspectores da polícia de São Francisco, e o gajo diz-lhe, ah pá, olha, sou o Scheng, tiveste aí uma rixa no outro dia com dois gajos, o problema é que esses gajos, tipo, iam pagar uma dívida, essa dívida, acaba por ser, não foi saudada, porque a polícia ficou com o dinheiro, e digamos que essa dívida passou para ti. E o Nevada, como é ali o machão da cena, diz logo, meu amigo, não tenho nada a ver com isso, vai à tua vida, que eu vou à minha, pá, se eles foram apanhados e não tinham pago antes, paciência, o problema não é meu. Pronto, ele começa a ser perseguido pelo Scheng, é a partir daí que se desenvolve a história, e o principal da história, desta nova edição de Nevada, da estrada 99. Sim. Tu, para perceber este segundo volume, tens que ver o primeiro? Não. Ah pá, isto é fixe, porque é o que, entretanto, explicar, que é, são capítulos fechados, histórias fechadas, tal como no capítulo anterior, existem pequenas referências ao passado de cada personagem, neste caso do Nevada e da Louise. Mais um, tipo, aqui tens mais uma pequena revelação, lá está, o Carlson, que é alguém que também é apresentado, ou que é referido no primeiro volume, aqui já percebes o que é que ele tem contra ele, ele matou um dos meus amigos dos dois, que é o Jack London, era um escritor. Ok. Ele continua à procura desse Carlson, pelo meio é que tem que ir fazer destes pequenos trabalhos de São Luís. Ok. Portanto, o terceiro volume será, a partir da... Outra história independente, que terá mais pequenas pistas do total deste universo. Exatamente. Se vai sair já o fechar da saga, pá, não me parece, sinceramente. Acho que acho que... É só os autores continuarem a lançar, mas pelo menos estes três estão... Pelo menos estes três estão... Estão já aqui referidos. O terceiro será, Blue Canyon. Pá, eu adoro a arte, estive aqui a folhear. Pá, a arte é espetacular, isto é muito fácil de ler, tem muita ação, portanto existem muitas venhetas, sem qualquer diálogo, é tipo, é só perseguição, ou só porrada, muito dinâmicas. Portanto é uma banda desenhada muito dinâmica, não tem splash pages, para quem gosta, não tem splash pages, não, pá, isso tem muito... Muito tradicional, não é? É uma banda desenhada muito tradicional, com várias venhetas, é muito interessante, porque como é uma história fechada, pá, vocês não têm que pensar muito, não têm... Por exemplo, não fica aquela... Por exemplo, não tem o problema da senda, que é uma coisa que pode, tipo, ser lançada de seis em seis meses, que com as pequenas referências que aqui está... Lembras-te. Tu vais-te lembrar. E a senda já não funciona bem assim, quando demora muito tempo a sair, vocês já há muita coisa que já têm que ir buscar atrás, e já não se lembram, pá, isso dificulta um pouco a leitura e o interesse pela banda desenhada. Mas tu vala, é simples, mas é muito bom. Está a sair das edições que eu estou a gostar mais. Vamos então, aqui à editora G-Floy, com Eletra Preco, Branco e Sangue. Já tinha saído, e eu já falei aqui no canal, desta mesma linha do Wolverine, do Carnage e do Deadpool. Da que gostei mais até agora foi do Carnage, e também confesso que das quatro, o Carnage e esta Eletra são os melhores, e até são dois personagens que eu não conheço muito, nem leio muita coisa sobre eles. Talvez por aí é interessante conhecer um bocadinho mais sobre estas personagens, que não dá para conhecer muito. Atenção, a pior de todas até agora é do Deadpool, para já porque eu também não gosto muito da personagem. Vou ser muito sincero, eu não comprava, porque não é a minha onda. Isto é para colecionadores, isto é para a malta que gosta deste estilo, porque isto são vários contos. Por quê? É um universo fechado, não é? Isto basicamente são, esta tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze histórias, sempre com ilustradores diferentes, coloristas diferentes, argumentistas diferentes. Ok? É um bocado baseado naquele preto e branco que o Batman aconteceu há uns anos atrás. Exatamente, da DC, mas aí esse tem histórias melhores. E é só preto e branco, ok? Tem histórias melhores. A questão aqui é, ou seja, são contos fechados. Portanto, tu nunca tens uma história com início, meio e fim. Isto parece o início. Há aqui histórias que são boas ideias e que deveriam ser exploradas, ou seja, gravadas nestas histórias e desenvolvias mais. Em vez de ter doze histórias, qualquer um deles deveria ter só, imagina, três arcos diferentes, três histórias diferentes com cabeça, tronco e membros. Estás a perceber? Três arcos aqui dentro. Em vez de teres doze mini histórias que às vezes a aula começou já acabou. Não dá para desenvolver. Às vezes é só... É quase um trailer. Devo dizer que as ilustrações da Eletra são das melhores das quatro. Tem vários, tem vários. Alguns nomes conhecidos. O Peter David também dá aqui uma perninha no argumento. O Mark Buckley. Mark Buckley, exatamente. Existem vários. Isto é bom também para conhecer novos artistas. E é fixe porque vais ao Japão feudal, vais a Nova Iorque. Pronto, aqui não há restrição temporal. É universos alternativos se eu preciso. É futuros pós apocalípticos. Pode ser aquilo que tu quiseres. Eletra e... Carnage são os mais violentos. O Carnage, como é um vilão, não estão presos à cena do heroísmo. Portanto, é fixe. Eletra, como é violenta também, também é meio anti-herói, vilã, heroína. Nunca se sabe muito bem. Também não está muito restringida à violência. A questão aqui e um dos defeitos que eu ponho além dos arcos é... Não há um único volume que saiba utilizar bem a mancha do preto, o contraste com o branco e o sangue. Não há um único volume. Se vocês forem ler o primeiro volume fechado do SimCity de Frank Miller, ele faz uma utilização brutal da mancha. De vez em quando tem lá um vermelho nas capas, principalmente do sangue. Mas ele consegue utilizar bem o contraste da mancha para criar texturas. Há uma cena muito boa em que temos quadradinhos pretos e brancos na parede a imitar o tijolo e depois temos o Marv a fazer uma sombra, o Marv em preto, a fazer uma sombra branca sobre a parede de tijolos. Ou seja, ele inverteu tudo. E aqueles quadradinhos pequeninos a fazer a parede de tijolo, isso é uma boa utilização da mancha e do contraste. Aqui, isso não acontece, nem aqui nem nos outros todos. Não sabem utilizar o propósito disto, que é o preto, branco e sangue. Não sabem, é muito raro haver aqui algum que funcione, aqui e nos outros. Mas apesar disso tem ilustrações bonitas, mas a utilização da cena da gimmicky, que é o preto, branco e sangue, não sabem utilizar. De qualquer forma, é para colecionadores. Se gostam deste género, Eletra e Carnage são os melhores. Na minha opinião, o piorzinho é o Deadpool, em terceiro lugar fica o do Wolverine. Está muito restringida a cena do Wolverine. Não se arriscam assim tanto. Eletra é a mais violenta. Tem aqui uma outra história até bastante interessante, que mete crianças, ficada até agressiva. Se gostarem disto, talvez a vossa melhor opção seja esta, mas isto é para colecionadores. Mesmo para fãs da Eletra, se estão à espera aqui de uma história brutal, não vão encontrar. Está aqui o início de boas ideias. Poderão ser até desenvolvidas, mas pronto. Depois há outros filmes que eu não sei se vão ser lançados em Portugal, que é o do Moon Knight, que é outra personagem que eu também não estou muito familiarizado, portanto também estou curioso. Poderá haver uma do Demolidor, quem sabe, não sei. Pronto, eles poderão ir muito. Eu acho que eles estão a lógica de escolha de personagens... Tentar heróis mais urbanos... É, heróis mais urbanos e acho que... Heróis, vilões, vai. Eles vão muito para personagens violentas e personagens que tenham vermelho de equipamento, que é o Deadpool, a Eletra e o Carnage. Mesmo se isto já não o fazem bem. Exato. Mas eles escolhem ser personagens violentas, mas pronto. Se quiserem ver uma Marvel mais violenta, está aqui. Vamos então para Ascender, de Jeff Lemire, Dustin Nguyen. A continuação da Space Opera, de Ascender. Este é o volume 3, um mago digital. É, na minha opinião, o mais fraco de todos os volumes que já saíram de Ascender. O primeiro e o segundo volume desenvolvem bem a história. Aqui o terceiro volume, pá, meio que estagna. E não percebo bem porquê, porque eu acho que ele vai... Isto já vai fechar no quarto volume, se não me engano. Posso estar errado e peço desculpa por isso. Qualquer das formas, pronto, este é o universo agora dominado pela magia. Onde a sua imperatriz é uma feiticeira designada de mãe. Nesta história, mãe está perdida, digamos assim, nos seus próprios inimigos mentais. Que eram as suas irmãs, que ela matou. E nós percebemos isso nos primeiros dois volumes. Ela vai aparecendo aos poucos, mas nós vemos que ela anda lá meio perdida por causa de uma outra irmã que conseguiu, através do plano astral, começar a dominá-la. Portanto, não tem assim uma relevância muito grande nesta história. E então aqui é explorado mais as outras personagens, que é nomeadamente os heróis, o Andy e a Effie. A filha deles, juntamente com a Telsa e a Elga, que salvaram a miúda. Andy e Effie acabaram por ficar para trás. Eles, entretanto, encontram Broca, que é também um robô que aparece em Descender. Aliás, todas as personagens que vão aqui aparecer, e as principais, também apareceram em Descender. Entretanto, aparecem algumas novas que não sei se terão tanta relevância assim para a história final. O principal problema deste seu volume, como eu disse no início, é o volume mais estagnado. Não adianta grande coisa, na minha opinião. Tem muita ação, isso é bom. Ou seja, tem muita paga para pouca uva. Mas tu já em Descender, tinhas dito que havia volumes no meio, que também eram encheres chouriços. Sim, se não me engano, na altura foi quarto volume, que ficou ali um bocado a encheres chouriços. Parece que é para deixar respirar. É como se fosse um filme. Um ar quesito do filme. Que a coisa não se passa a ler grande coisa. Que os episódios do meio das séries televisão. Não se passa grande coisa. Tem muita ação, que é para tu não dizer assim, é pá, isto não me prestou para nada. Não, ao menos tem ação e tal, e tu divertes-te e não sei o que. Outra coisa que eu não gostei muito é, as personagens vão se encontrar umas com as outras. De uma forma muito básica, muito leviana. Quer dizer, estás a falar no universo, andam a viajar entre o planeta. Mas aqui neste bordel, olha que eu terei-te aqui no bordel, pá. É pá, acaba por ser assim um bocado, é pá, parece que é fácil demais, pá. É pá, deu jeito, olha, fica assim, vamos te encontrar novamente. Mas então te diz assim, é, conheço do passado. Eu nem sabia, pensava que estavas morto, afinal estás vivo. Parece quase o Star Wars, os amigos do Han Solo, quando os encontram. Ah, conheço do passado. Pronto, essa parte é um bocado rebuscada e não gostei muito. Mas pronto, lá está, é um volume que não adianta muito para a história, a não ser na revelação final. De resto, vale muito mais pela ação, principalmente pela ação entre o Andy e a Effie. Porque eles encontram uma outra facção no planeta onde eles estão presos, que é meio uma facção religiosa. Eles têm uma espécie de um, há uma parte que eles são salvos. Porque aquilo, agora, por causa da magia, apareceram um tipo de zombis vampiros. E quando tu és tipo mordido por eles, torna-se também um vampiro. Ok. A Effie, digamos que tinha sido mordida por um vampiro, por isso é que o Andy durante vários anos pensou que a Effie tinha morrido. Mas como ela tem partes biónicas... Ok, não a afetou. Não a afetou tanto como alguém que é orgânico. Ok. Totalmente orgânico. Consegue... É lá uma parte que ela morre, mas a parte biónica dela consegue trazê-la à vida e expulsar aquele vírus que ela tinha. Eles os dois então começam a fugir dos vampiros e são meio que salvos por um, peço desculpa a expressão, uma espécie de Azrael, aqui de Ascender, que é alguém que anda a combater esses vampiros com espadas e depois vai dizendo certas coisas de, ah, o senhor vai-vos castigar e não sei o quê. Ele vai levá-los lá para uma vila que estava meio escondida da magia de mãe. Mas isto é tudo muito rebuscado e muito apressado porque tu percebes que dentro dessa vila, dessa facção, também havia segredos. Quem comanda o xamã, vamos dizer assim, daquela vila, tinha segredos que nunca tinha revelado e de repente... Revela. Revela tudo, ou seja, neste momento estás num mundo de magia, não existe tecnologia nenhuma, mas de repente o gajo estava numa sala cheia de armamentos e armaduras e não sei o quê. Para quem tinha um segredo, estão meio escondidos. De repente é super revelado com estes dois estranhos que ali aparecem porque estão a ser perseguidos pelos vampiros e pronto. É tudo muito conveniente. Mas é a parte até mais interessante e não sei se isso será muito desenvolvido no próximo volume. Não acredito porque lá está, depois estive a pesquisar e existem vários sites que falam que o próximo volume, o volume 4, será já o fim da história. Não sei se realmente é assim ou não, se houve aqui algum erro da minha parte. Fora isso, é uma história que vale mais pelo seu universo. Eu acho que isto será muito mais interessante, por exemplo, adquirirem todos os volumes e lerem tipo de uma só vez. Tudo. Do que estarem aqui, por exemplo, sei lá, seis em seis meses, sete em sete meses, à espera que o volume saia, para ler, pois lá está. Eu tive algumas dificuldades. Por exemplo, Dicendra fazia uma coisa boa, que era, apresentava sempre um pequeno resumo do que se tinha passado no volume André. E aqui não fazem isso? E eles aqui não fazem isso. Ou pelo menos neste volume não estava feito isso. Pois é um erro. E isso para mim é um erro que pode ser emendado, obviamente, no próximo volume. E há uma forma também das pessoas recordarem um pouco, pelo menos o mais importante. Até a própria editora podia fazer isso. Exatamente. Isso era feito Indy Sender. E era um resumo muito pequenino. Era uma coisa mesmo muito subtil. Um sumáriozinho. Mas ajudava a te ler. Ah, ok. Exato. Passou-se isto, aquilo, outro. Ok. Já estou contextualizado. Vamos embora para a frente ler o volume. Antigamente isso havia até nas mensais dos X-Men e do Homem-Iranha fazer o resumo do mês anterior. E atenção. Imagina uma coisa que demora... Uma coisa que demora seis meses a sair ou mais. E não tem. E não tem. Fica aqui a sugestão. É aqui uma boa sugestão. Mas lá está. Pronto. É um volume que não adianta muito. Mas tem muita ação. Os desenhos da Sr. Noela já tinha dito nos volumes anteriores. Na minha opinião não funcionou bem Indy Sender. Porque tinha a ver muito com maquinaria. Robôs. Cibóricos. E aqui neste mundo da magia a coisa já funciona um pouco. Ok. Sei lá. Parece que existe um encanto. Que a magia existe um certo encanto. Ok. E esta forma dele desenhar. Porque está com aguarelas. Funciona melhor. Funciona bastante melhor do que no tecnológico. Pronto pessoal. É isto. São as recomendações. Eletra da G-Floy Studio Portugal. Ascender da G-Floy Studio Portugal. E Nevada da Seita. Não se esqueçam. O vosso apoio é muito importante. Subscrevam o canal. As redes sociais. Os podcasts. É sempre ZombiTVPT. O Instagram. O Facebook etc. O vosso apoio é bastante importante. A vossa opinião também. Já sabem. Bons jogos. Bons filmes e boas leituras. Até à próxima.